Estou despejando nota falsa de 100 reais e eu vou mostrar uma diferença para o povo aqui geral se atentar porque já não adianta mais aquela luz azul para passar, para ver as arranhaduras lá aparecendo não adianta mais querer notar na marca d'água porque essa aqui é uma nota falsa ela tem a marca d'água, não adianta olhar na fitinha porque tem a fitinha eu vou mostrar uma diferença que dá para ver que a nota é falsa essa aqui é uma nota falsa, essa aqui é uma nota verdadeira podem ver que são bem parecidas na hora do apuro do comércio ali a gente não consegue notar a diferença passando aquela caneta ela passa, passando tanto aquela caneta que você passa em cima e fica amarela ela passa e passando também aquela caneta que tem a luzinha também, essa nota falsa passa eu vou mostrar uma diferença que eu aprendi, eu vou passar para outros também e para tomar cuidado porque 100 reais de prejuízo aí não é pouco para a gente então, reparar a nota falsa pessoal, ela aqui nesse emblema aqui onde tem 100 reais ela aparece só 100 reais é aqui que a gente tem que começar a pegar e não aceitar essas notas a falsa ela aparece só os 100 reais, nessa reflexão ali, está vendo que estão vendo onde que reflete ali a falsa então, ela só tem esses 100 reais que aparece a verdadeira, ela aparece 100 e escrito reais também essa aqui é uma nota verdadeira, ela aparece 100 e como você vira um pouquinho mais ela aparece os reais essa é uma nota verdadeira então, é a única coisa assim hoje que dá para distinguir de uma nota verdadeira de uma falsa quando você vira aparece o 100 e quando você vira um pouquinho aparece o reais essa sim é uma nota verdadeira e a nota falsa só aparece o 100 não aparece o reais olha lá, você pode virar para tudo que é lado, ela não aparece olha, e as outras marquinhas que tem embaixo ali, ela aparece, olha o peixinho, aparece a estrela embaixo, mais 100 reais, olha lá, o 100 em cima mas no 100 ali, olha, você pode virar ela de vários tipos que ela não aparece não aparece o reais então, essa aqui, gente, é uma nota falsa então, fiquem atentos, né no comércio então, essa aqui, gente, é uma nota falsa